Ou você vai pegar para fazer uma compra, para pagar uma despesa e tudo. Então, tem muitas situações aqui. Você vai colocar aqui o valor. E aí, Márcio, dá uma olhada aqui nessas janelas aqui, nessa coluna, que mostra a diferença, que é a diferença de quê? Você colocou 300. Não se preocupe. Agora, a próxima pergunta é, Márcio, quanto que eu posso ganhar com a Amazon por mês? Quanto é que eu posso ganhar por mês com a Amazon? Bem, eu vou te ajudar a você ter um entendimento conservador de que você consegue ganhar, de forma conservadora, mais tradicional, mais segura, uma média de 20% do teu investimento. Ou seja, do valor que você investir, em média, você vai conseguir sempre, nós conseguimos ultrapassar esses valores, todos os meses. mas eu proponho, coloquei aqui para você um valor, para te dar uma base mínima, base, porque nós conseguimos sempre passar disso, tá certo? Sempre tenho conseguido nos últimos meses, mas eu estou lhe falando, na visão básica, é que é 20%. Então, vamos lá. Quanto é que você precisa? 100, 200, 300, 500, mil libras. Maravilha. E quanto é que você pode ganhar? Você pode ganhar uma média de 20% ao mês. Por quê? Por que isso, Márcio? Mas é só isso que eu vou poder ganhar? Bem, esta é a estrutura base, tá? Base para você começar, para você poder escalar o teu negócio. Porque se você não entender isso, você vai perder, vai perder muito, muito mesmo, ok? Bem, vamos lá. Então, logo depois disso, o que eu quero te mostrar aqui? Eu quero te mostrar aqui, de uma forma mais prática ainda, deixa eu ver se eu consigo voltar agora a janelinha para cá. É aqui, voltei, tá? Eu quero lhe mostrar agora aqui ao vivo, que você vai conseguir visualizar comigo, de uma forma mais clara, isso que eu acabei de apresentar para vocês. Que é o seguinte, deixa eu ver aqui, bem, estou bem grandão aqui, né? Mas vai lá, vai dar certo. Bem, segura aqui que a janela do Keynote Chrome está aqui. Ok, perfeito. Vamos lá. De uma forma mais prática, eu quero te mostrar esse gráfico aqui, que vai te ajudar você a ter um entendimento melhor, né? De quanto é que você pode ganhar, tá certo? Bem, vamos lá ver. Primeira coisa aqui que eu quero te mostrar... Opa, o que eu fiz aqui? Só um segundo aqui, que é tanta janela aqui, gente. Ao vivo é assim, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que está essa janela, meu Deus do céu? Ah, está aqui, achei. Achei, está aqui a janela. Desculpa aí, gente, é muita janela aqui. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Exatamente. Bem, o que é isso aqui? Isso aqui é um controle do seu negócio. Então, presta atenção aqui. Por exemplo, está vendo essa parte aqui em cima? Vamos supor, você vai começar com mil libras. Você vai colocar aqui, ó, mil libras, tá? Vou começar com mil libras, Márcio. Eu tenho, sei lá, tenho três... Vamos exemplificar. Estou com cinco mil de capital para investir, Márcio. Beleza, tá? Márcio, eu tenho muito menos. Não tem problema, tá? Ok, você começou com cinco mil, ok? Começou com cinco mil. O que acontece? Aqui, nós temos nesse quadro aqui, ó, você consegue ver receita e despesa. Receita e despesa. Despesa, receita, entrada, despesa, saída. Então, você chega aqui e você vai colocar aqui receita, despesa, receita. Você vai colocar aqui... Desculpa, vou botar aqui despesa. Por exemplo, despesa. Eu coloquei aqui um exemplo. Vamos supor, tem aqui o centro de preparação. Você coloca aqui o centro de preparação e você bota assim, eu mandei 50 produtos. Bota 100 produtos. 100 produtos que eu enviei para o centro de preparação. O que acontece? Isso vai lhe ajudar, lhe ajudar muito, a você poder ter o controle, né, de quanto é que você está ganhando, quanto é que você está investindo, como é que está, tem a data aqui, por exemplo, tem a data. Então, pronto. Depois, vamos botar aqui uma receita, um exemplo em que você teve vendas na Amazon. A Amazon te pagou, você vendeu. Olha, eu já explico para vocês melhor. Olha só, você tem aqui mil... Ok. Muito bom. Bem. Ok, bem. Veja aqui comigo a título de super exemplo, tá? Para você poder pegar aqui uma ideia aqui. Olha, o controle do teu negócio, você tem despesa ou receita, depois você tem a categoria, vendas, fornecedores, cashback, ferramenta, retirada de sócios. O que é retirada de sócios? É conta que você pega para o seu bolso. Você vai pegar para fazer uma compra, para pagar uma despesa e tudo. Então, tem muitas situações aqui. Você vai colocar aqui o valor, e aí, de acordo, se for despesa, esse aqui é um controle de negócio para o pessoal que está na comunidade. Estou só mostrando para vocês poderem entender como é que é feita uma gestão, né? De um negócio. Isso aí foi uma ferramenta que a gente demorou um monte de tempo para poder criar e tem a finalidade de facilitar a tua vida. Presta atenção aqui, ó. Por exemplo, chegamos aqui, a gente dá uma olhada aqui, por exemplo, a gente vê que, por exemplo, aqui nesse mês, ou seja, nesse dia, por exemplo, você começou com 5 mil, depois desses gastos de despesa e receitas, você está com 6.852,60. Quer dizer que você está com um ganho aqui, está vendo aqui do lado direito aqui, ó? Você teve uma despesa de 400 libras, receita de 2 mil libras, e você teve um ganho de 1.852 libras, ok? Então, o que você precisa fazer? Basta que você aqui, você vá preenchendo, né, receita e despesa, escolha a categoria, coloca a descrição e depois você vai botar o valor que você recebeu ou o valor que você pagou. Depois disso, automaticamente, as células já fazem as contas e te dão a realidade de hoje. Por exemplo, se eu entrasse aqui hoje, eu digo, opa, que legal, eu estou em caixa, eu tenho em caixa hoje, 6.852. Para quê? Para que fique mais fácil. Porque normalmente as pessoas compram, as pessoas estão comprando, 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 e nem sabem o quanto é que estão ganhando. Não tem nenhum controle, não sabem onde é que está o invoice, não sabem o quanto é que pagou, não sabem o quanto recebeu, não conseguem fazer. Aqui do lado direito, nós temos um gráfico que vai fazer exatamente a comparação do mês, né? Nesse mês aqui nós teríamos alguma coisa como 2.290 de receita e 337 de despesa. Claro que os valores andam um pouquinho mais próximos do que isso, tá? Mas eu estou te mostrando a título de exemplo para que você possa pegar aí a ideia, tá certo? Então, aqui, essa é a situação de que você controla o teu negócio e isso tira uma tonelada de preocupação porque às vezes você pensa que não está ganhando dinheiro e você está. às vezes você pensa que está ganhando dinheiro e não está. Então, é importante você ter o controle do teu negócio. E aqui, né, o pessoal que está na comunidade tem acesso, ou está tendo acesso a essa planilha que ensina tudinho. E agora eu vou lhe mostrar aquilo que eu também partilhei com vocês que é a projeção de ganhos. Você lembra lá do cenário que eu falei o cenário ideal, o cenário juros compostos e o cenário que você tira um pouquinho para você? Bem, vamos lá. Aqui eu quero te mostrar uma coisa extremamente importante. Vamos supor aqui, por acaso está em reais, mas a gente poderia mudar. Vamos supor que você colocou aqui, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, vamos colocar aqui milzão, mil. Vamos botar que você botou mil, são mil libras, ok? A margem de ganho, vamos botar aqui 22%. Deixa eu ver aqui, 22%. Opa, pai, peraí. Segura aqui, aqui, 22%. Aí o que acontece? A margem aqui vai lhe mostrar o seguinte, dá só uma olhada aqui. Pronto, acho que aqui fica mais fácil para você poder entender. O que é isso aqui, Márcio? Bem, é matemática, simples, muito simples, não tem nada que saber, só você perceber a diferença de você reinvestir o seu dinheiro e você ficar pegando todos os meses para pagar as suas contas. bem, eu entendo a sua realidade, estou lhe mostrando o caso ideal, a diferença do juro simples para o juro composto. Bem, o juro composto é o seguinte, vamos pegar aqui o exemplo aqui, nós colocamos aqui, deixa eu ver se agora esse aqui 10 mil dá, deixa eu botar aqui, 300. Maravilha, agora sim. Bem, vamos pegar o exemplo que você colocou 300 libras, presta atenção, presta atenção, olha só, você colocou 300 libras, tá? Bem, deixa eu puxar um pouquinho para cá a janela, isso, acho que ficou melhor, agora sim. Você colocou 300 libras aqui, tá certo? Colocou 300 libras. O que que acontece? Você está ganhando 22% ao mês em um período de 12 meses, o que acontece, você ganhando 22% ao mês, colocando 300 e não tirando, no final do ano você tem mil libras, de 300 você fez mil libras, muito bom. O que acontece? Se você tem 300 libras e você colocou nos juros compostos, você tem 3.261, ou seja, multiplica 10 vezes o seu investimento. Como assim, Márcio? Dá uma olhada aqui nessas janelas aqui, nessa coluna, que mostra a diferença, que é a diferença de quê? Você colocou 300 libras e esqueceu. Todo o dinheiro que você ganha, você reinveste. Todo o dinheiro que você ganha, você reinveste. Todo o dinheiro que você ganha, você reinveste. Ou seja, o seu dinheiro, você vai vendo aqui, que no final dos 12 meses, porque aqui, nós temos a ideia de que, todo o dinheiro que ganha, volta de novo para o pote, para você poder investir. Quando você sobe aqui, vamos pegar aqui um exemplo, vamos pegar aqui, vamos supor que você está colocando mil libras. Está colocando mil libras, você começou com mil libras, e não é que você todo mês tem que colocar mil libras, você colocou mil libras e esqueceu. Essas mil libras são o teu capital, e o ganho que você está tendo com a Amazon, está sendo reinvestido e reinvestido. Ou seja, dessas mil libras, você vai fazer 10 mil libras no período de um ano. Pegou a ideia? Ou seja, é o juros compostos que vai crescendo e vai fazendo o teu negócio crescer. Se você trabalhar com 22% de margem e você vai todo mês tirando o lucro para você, comendo o lucro, comendo o lucro, comendo o lucro, no final do ano, você tem 3 mil, coisa que se você estivesse trabalhando com juros compostos, você teria 10 mil. Faz sentido para você? Então, presta atenção aqui, que eu estou tentando deixar bem claro para vocês, de que o trabalhar na Amazon vai requerer de você um pouco de estrutura. Não é muito aquilo que as pessoas estão falando aí pela internet, de que sai entrando, vai comprando, vai ganhando dinheiro. Não é muito por aí. Ou seja, se você não tiver uma base e estrutura, não é um bicho de sete cabeças. Atenção. Não é uma coisa assim, meu Deus, eu tenho que ser cientista nuclear para conseguir fazer isso. Não. Você não precisa ser cientista nuclear. Não é muito por aí.